Combinamos para o dia 2 de agosto uma nova reunião sobre obras inacabadas e ele combinou para terça-feira uma reunião com senadores sobre a revitalização do Rio São Francisco que ele considera uma obra emergencial, fundamental, importantíssima e inadiável. Eu disse para o presidente que nós tínhamos anunciado uma pauta prioritária e que íamos construir essa pauta no plenário e nas comissões específicas para que possamos terminar os nossos trabalhos desse semestre no dia 13. A LDO depende da conclusão da sua apreciação na Comissão Mixta de Orçamento. Eu já disse aqui, queria repetir, se a Comissão Mixta de Orçamento votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias nós votaremos rapidamente no plenário do Congresso Nacional. Mas eu só posso convocar o Congresso se a Comissão Mixta de Orçamento votar a LDO. A Lei de Abuso de Autoridade do nosso país é de 1965. Portanto, é anacrônica, velha, gagá. O Brasil se transformou no país do carteiraço e ela não é contra ninguém. Ela é uma necessidade nacional para nós acabarmos com essa prática em todos os setores. Essa pauta prioritária que nós anunciamos será votada até o dia 13. Nós já temos quatro matérias prontas para serem votadas em plenário. Hoje, dessas 13, nós vamos votar duas. E outras dependerão de manifestação de comissões diferentes. Uma da Comissão de Constituição de Justiça, duas da Comissão de Desenvolvimento Nacional e duas da Comissão de Regulamentação da Constituição Federal. Nós temos, como vocês sabem, ainda mais de 120 artigos da Constituição Federal que não foram regulamentados. Nós precisamos regulamentar um a um todos esses artigos que não foram regulamentados. Legenda Adriana Zanotto